Nós estamos pensando em topa todo por propina. É um programa extraordinário onde políticos de partidos diferentes vão competir e vai pra ver quem fatura mais propina na semana. Aonde vamos mostrar deputaiada dormindo no Congresso. O nosso vai ser diferente, nós vamos construir mansões para os colegas que perderam as eleições.